Vamos olhando aí pessoal, vamos olhando aqui no cavinho aí Deixa eu não achar, deixa eu não achar, rapaziada Deixa eu só responder o vídeo aí Qual são vocês, Chazenai? Vai, Roserinho! Aqui, aqui, tu! É, Lula, que é bonita! 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 Vai, Roserinho! É, Lula, que é bonita! E se acreditar no seu amor de lá Vai, 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 vai! A gente vai entender a dor, se levantou sem dor, eu só bato no canto de dor. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. Nem nasceu de ti, mas merece o fim. Todo mundo tem que respeitar, e o novo baixo inteiro, te pegar no meu parceiro, por favor me faça acreditar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. Pega meu parceiro, que já tem mais dinheiro, e esperar na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. A bola é perreada, a pena que aquela, já estava na hora de dançar. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pai do Senhor 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 Pai do Senhor